Olá, bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final. Nosso bolo já está passado de chantilly, é uma coisa que eu estou utilizando para extra bolo, é um leite condensado, então bora lá. E aqui com o bico 104, é um bico pétala, bora fazer um trabalhinho. A parte mais grossa, vou deixar para o lado do bolo e a parte fininha aqui para o meu lado. E dessa maneira aqui, vou fazer um babadinho aqui no bolo, ó. Encostando bem no bolo e vou finalizar tudo para um lado só. E olha que babadinho lindo fica, esse com o bico 104, é um bico pétala. Vou trazer mais próximo aqui a vocês, ó. A gente precisa encostar no bolo, porque se a gente não encostar o nosso babado cai também, tá? A gente vai encostando aqui no bolo, e vai devagarzinho, soltando aqui. A tonalidade que eu estou utilizando, ó, que eu bati no bolo ali. A tonalidade que eu estou utilizando é o lilás. E faço aqui na volta todinha, e volto aí mostrando para vocês o resultado. E aqui, pessoal, vamos dando continuidade. Olha, nosso babado todo prontinho. E aqui com o bico 18, agora eu coloquei um pouquinho mais de cor, o lilás. Então, bora lá com um torcidinho aqui em toda a parte de cima. É o lilás embaixo e a lilás em cima. Olha a diferença só, gente, aí. Colocando um pouquinho mais de cor no nosso lilás, ó. Como vocês sabem, eu gosto de fazer o acabamento embaixo, mas eu vou fazer bem no prato aqui, ó. Prato não, na bandeja, né? Aqui nas laterais eu não tenho muito espaço. E aqui na parte de cima vou fazer aquele cruzadinho que eu adoro. Eu paro, pessoal, porque vocês se cansam também dele. O bico 18 é um bico grande, como vocês estão vendo. Porém, a saída do chantilly dele é pequena. Olha, ele cortou que eu fiz um pouquinho mais depressa. E aqui eu venho, ó. E aqui eu venho, ó. corante que utiliza da iceberg e bora lá, aqui ó, e aqui eu volto aqui acertando as pontinhas, agora vou fazer o movimento como se fosse uma conchinha aqui ó, só pra ficar aparecendo essas pontinhas aqui ó, essas emendinhas do trabalho. Uma bailarina de mão, o bico aqui 126, e aqui a gente vai com as florzinhas, aqui pétala a pétala, uma tesourinha aqui, e aqui vou seguindo aqui as nossas flores. Pessoal, as flores não desistam, não desistam do trabalho de vocês, por mais difícil, por mais dificuldade que a gente passa, com fé em Deus e muito trabalho, a gente conquista aí os espaços, tudo a seu tempo. Às vezes a gente tem pressa, eu entendo, as meninas falam assim, ah, eu preciso ganhar o dinheirinho, às vezes o dinheiro a gente precisa, vamos falar assim, até pra ontem, né? Mas vamos ter fé que tudo vai melhorar e as vitórias vão vir com Deus. aqui, pronto. Olha a nossa combinação aí do lilás escuro e o lilás clarinho também. E aqui eu vou com flores agora do outro lado, também deixa por aqui né, que tô tirando aqui do lado. Então, pétala a pétala, forma aqui a nossa florzinha, que agora ela vai vir aqui. Deixa eu acertar aqui. Deixa eu acertar a bandeja, senhora. Deixa eu acertar. Deixa eu acertar aqui. Deixa eu acertar aqui, mais uma florzinha. Vocês observam também que eu trabalho com chantilly. Tá bem cremosinha. E que as minhas pétalas, tá cremoso. Então, quanto mais firme estiver o nosso chantilly, mais as pontinhas da nossa flor, ela vai se quebrar. E aqui, pessoal, com nossas flores já prontinhas, bico 366, a cor aqui é o verde musgo, corante também desse berg, folhinhas. Aqui, para completar o nosso bolo, eu gosto aqui, de colocar aqui na parte toda aqui, ó. Tudo na viradinha, eu gosto bastante desse bico, que é o bico de pato, que ele faz essa pontinha. E o nosso bolo aqui está finalizado e mostro de perto. E olha aí, pessoal, o resultado do nosso bolo de hoje. Olha o trabalho aqui na lateral, é bico pétala 104 e a cor é lilás. E o chantilly é o Norcal. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegam ao final, que deixem aquele joinha que ajuda muito o canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.